Olá, começando mais um Líderes e Empreendedores aqui pela TV Fevale. Eu, Rodrigo Teixeira, continuo no comando deste programa em substituição provisória da titular, da professora e gerente de marketing da Fevale, Joelma Maino. Nossos convidados da vez são do ramo do entretenimento. Estão aqui Luciano Heinemann e André Luiz Halbert Martins, que comandam uma das festas mais conhecidas da região, o Retro da Nata. Aí, pessoal, tudo bem? Tudo beleza. Para que a gente possa iniciar essa conversa, eu queria que vocês tivessem um resgate de como é que surgiu a festa Retro da Nata. Na realidade, a Retro da Nata surgiu de um resgate da festa da Nata, que foi no final dos anos 90, aconteceu no final dos anos 90. E a gente resgatou a festa porque sentiu uma carência naquelas pessoas que frequentavam a festa naquela época e não tinham mais muitas opções para sair, porque escassou o mercado de entretenimento Novo Hamburgo. E a gente resolveu fazer uma festa até meio como hobby, assim, e o pessoal foi e gostou. E, claro, que as primeiras edições a gente fez uma coisa bem, anos 80 mesmo, depois foi se adaptando, mas foi mais ou menos por aí, eu acho, né, André Luiz? Exatamente. É uma carência de festas na cidade, né? Era um grupo de amigos que já se conhecia de outros anos, né? Exatamente, que frequentava a festa aquela que era a primeira da Nata, né, que também tinha um apelo de pedir, né, quando é que vamos fazer uma festa daquela? Está de volta aí, vamos fazer uma, né? E surgiu a oportunidade de fazer uma festa, né? Essa festa da Nata que acontecia nos anos 90, como vocês estão falando agora, como é que era o estilo dela? Tinha um local próprio ou não? Ela acontecia como acontece hoje na Retro da Nata, que é itinerante, vai cada vez acontecendo em uma casa, em algum lugar? Ela também era itinerante, né, ela tinha, geralmente, ou era no OK Center, ou acontecia também na casa do grupo, né, que era o André Michel. Ela é itinerante, aliança, não tinha local exato, né, pela região aqui, né? E ela tinha, ela iniciou para promover uma festa, né, e foi a primeira festa com, na época, que existia, né, cerveja liberada, né? Tu pagava para entrar e tinha o consumo da bebida, cerveja e água liberado. Então, mudou bastante a característica da festa, né, que tinha, na época, que era consumação mínima, ou ingresso, né, sem consumo, né? E uma das características também marcantes da festa que permaneceu, da festa da Nata, para a Retro da Nata, é a questão dos aniversariantes, né? Exatamente. Porque ela tem uma identidade muito forte com essa questão dos aniversariantes, que a gente reúne alguns aniversariantes do mês para fazerem uma festa de aniversário, chamam os amigos e tal, em torno disso é que acontece a festa mesmo, né? Então, os aniversariantes sempre são as pessoas especiais da festa, que levam os seus amigos em torno disso é que acontece a festa. E quando vocês, lá em 2007, quando a festa surgiu, começaram a conversar com os amigos de vocês, familiares, pessoal que fazia festa com vocês, que a festa iria ressurgir, então, que a Retro da Nata, então, para relembrar a festa da Nata. Vocês falaram que o pessoal tinha essa carência de festas, né? Mas como é que foi a reação? O pessoal ajudou junto nessa concepção de criar, de ressurgir, de divulgar a festa? Na realidade, essa parte de criação, de fazer a festa acontecer mesmo, ficou mais comigo e com o André, né? Mas o apoio dos amigos sempre veio, né? Tanto na divulgação, quanto na presença deles nas festas, né? Com certeza ajudaram muito a família também, mas a criação e tal foi mais a coisa minha e do André, né? Que a gente via essa carência e resolveu fazer a primeira e o troço foi crescendo. E vocês lembram como é que foi organizar essa primeira lá em 2007? Então, ressurgir, criar toda de novo uma cultura de pegar os amigos de vocês e, além de tudo, ainda buscar novos públicos? Não sei. Na realidade, o público era mais ou menos aquele... O público-alvo, quando a gente começou, era o público que frequentava a festa da Nata nas antigas, né? Que a gente, curiosamente, costuma chamar esse público de os dinossauros, né? E a gente se enquadra nesses dinossauros, né? E claro que depois, com o sucesso da festa, a gente foi agregando outros tipos de público, uma faixa etária, pessoas mais novas, né? Mas, e no longo dos anos aí, de 2007 pra cá, a gente foi se adaptando, né? Incrementando outros estilos musicais, porque a primeira festa foi... As primeiras edições foram praticamente anos 80 e 90. E depois a gente já foi botando outros estilos musicais até pra ir agregando esse outro tipo de público também. Pois é, você acabou juntando o público universitário, porque hoje, tu anda aqui pela Fevale, as pessoas conhecem a festa da Nata. Tem um público mais velho, esse que vocês chamam de dinossauro, né? Você já também atuaram em várias áreas, tem música eletrônica, tem a questão do retrô, anos 80, tem a questão do universo sertanejo, né? Que vocês também estão começando a atuar. E como é que você está fazendo essa escolha de em que período realizar cada festa? Elas estão se intercalando os estilos musicais, os estilos de públicos? Na realidade, se intercalam. Eu acho que até uma das grandes questões aí do sucesso da Retro da Nata é justamente essa questão de conseguir botar vários estilos musicais numa festa só. Então, ela normalmente começa com um estilo mais pop, né? Uma coisa que a gente bota também em anos 80, 90, e um estilo som nacional, um som bem pop. E depois a gente vai acelerando um pouco a questão de ir entrando no eletrônico, né? Algumas são mais pop do que outras, algumas mais eletrônica do que outras, mas sempre fazendo esse mix. E a questão do sertanejo, a gente fez uma festa só até agora, que foi uma parceria com a Rádio Alegria, né? Quando a gente trouxe o show do César Menor de Fabiano. E estamos iniciando um projeto solo agora, só da Retro da Nata, no dia 16 de julho, no Enegar Hall, né? Que vai ter uma festa sertaneja, que daí a gente pretende fazer um projeto mensal também, mas seria uma outra festa só de música sertaneja, né? A Retro da Nata permanece com esse mix, como vem acontecendo hoje. Como é que essa busca por parcerias que vocês têm? Quem entra no site da Retro da Nata vê vários parceiros ali. Como é que vocês buscam esses parceiros para as festas? Geralmente, parte de nós procura por eles, né? De fazer a proposta, de trazer eles para a festa, né? Também acontece de quem frequenta a festa ter o interesse de conhecer a festa, viu que a festa tem um apelo, uma classe legal de pessoal que frequenta, tem uma divulgação boa, né? De ambos, né? A gente procura e também recebe convite para participar ali, né? E há espaço para esses patrocinadores que façam ações dentro da festa também? Sim, sim, tem espaço para os patrocinadores, inclusive eles fazem bastante coisa, né? O Grupo Carburgo é um grupo que nos ajuda bastante, Cate Esportes, né? Até nem sei se eles poderiam estar falando com as empresas, mas tudo bem, agora já falei. Todos eles já foram entrevistados aqui pelo Líderes Empreendedores com a Joelma. Que bom, então. E isso, assim, são vários parceiros, né? Mas esses dois vêm seguindo já há bastante tempo conosco e fazem várias ações. E a gente gosta também dessas ações porque só agrega, né? Na festa, então eles fazem ações de que o pessoal ganha brindes. Então, para nós é uma coisa boa também, para quem vai na festa também. E a busca dos parceiros é mais ou menos como o André falou, assim. Inclusive, assim, modéstia à parte falando, o nosso público é um público bem selecionado, assim, né? Então, várias marcas se interessam por estar junto conosco e estar linkando a imagem... É interessante para esse link, né? Estar linkando a imagem deles com a Retrodanata porque sabem que é um público selecionado. Porque consome realmente, né? É, exatamente. E as ações de publicidade para divulgar a festa, então, para o público, né? Porque vocês têm aquele pessoal que já conhece, Esse pessoal sabe que mensalmente vai ter aquela festa Retro. Mas, para divulgar isso mais, que tipo de ações de publicidade que vocês estão usando? A gente conhece que existem por vários locais folders espalhados, né? Os flyers das festas. Existe alguma outra ação que vocês realizem? Além dos folders, cartazes, né? Os sites de relacionamento são bastante acessados, né? Nós também estamos com o site da Retrodanata em construção de um site novo, né? Para o lançamento agora, no próximo dia 2 de julho, né? Um mailing. Eu acho que a gente foi construindo um mailing durante esse período, né? De quatro anos aí que estamos entrando, né? Uma mídia em rádio. A própria Fevalha aqui para nós é uma parceira também, né? A gente...